olá família tudo bem com vocês aqui comigo tá tudo ok mas hoje eu quero mostrar aqui no meu quintal é para quem não conhece né o famoso cacau para quem não sabe o cacau é aquele que faz o chocolate né e para quem não conhecia o pé de cacau hoje vou mostrar para vocês aqui tá e desde já deixe seu like aí comente no vídeo e um grande abraço para vocês e estamos juntos vamos para o vídeo aqui em casa tem esse pé de cacau aqui quem não conhece aqui ele tá pequeno né na verdade tem cacau muito maior que esse esse aqui também ó ó e aqui é tem mais esse aqui e para quem não conhece oi e também esse aqui é outro tipo de outra espécie de cacau na realidade é um cacau já enxertado ele cresce muito grande fica muito grande chamado cacau híbrido ainda tá pequeno ainda né oi e aqui você vê que o pé de cacau ele é maior né as folhas são mais largas aliás e oi e esse aqui é um pé de cacau ainda tá pequeno ainda né para quem não conhecia oi e aqui tem esse aqui também ó esse que tá novo e em crescimento ainda não começou a dar fruto ainda tá certo oi e aí a família isso aí foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado comente aí o que vocês acharam tá bom e deixe seu like se inscreva no canal aqueles que não são inscritos um abraço e com deus tchau